Muita vozaria, ó Namorando ela me bloqueia, termino ela me chama Namorando me bloqueia, termino ela me chama Me chamam, implora no zap, a procura é de banana Pede pra mim mandar áudio que a minha voz eu queira ama Joga pra cá, joga pra cá, joga novinha sem parar Joga a buceta por cima de mim que hoje eu vou te maltratar Então joga pra cá, joga pra cá, vai Joga a buceta sem parar Joga a buceta por cima de mim que hoje eu vou te maltratar Ela vai descendo com o popotão E ela vai descendo com o popotão E ela vai descendo com o popotão MC Deni Vai descendo com o popotão E ela vai descendo Vai descendo com o popotão E ela vai descendo Vai descendo com o popotão E ela vai descendo Vai descendo com o popotão E ela vai descendo Descendo com o popotão Tá pela hora de voz Muda pra zarinha Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Então que2016 2 Escutir 3000 100 6 100 100 100 100